Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é a festinha de Helena, né? Eu vou gravar pra vocês um vlog do dia de hoje. A gente vai organizar aqui as coisas, porque hoje é a festinha dela. Eu mostrei os preparativos aí no decorrer desses dias pra vocês. E hoje é sábado, né? O dia oficial da festa. Então, a gente vai começar a organizar aqui as coisas. São agora umas 10 horas da manhã. Tá todo mundo aqui em casa, minha cunhada, o esposo dela, minha sogra, meu sogro. Tá todo mundo aqui, então todo mundo vai ajudar a encher bexiga, vai ajudar a arrumar aqui as coisas. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então, vou gravar um vlogão aí do dia de hoje pra vocês da festinha de Helena, tá bom? Então, clique em gostei nesse vídeo pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal. Já se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho. Estamos rumo a 200 mil inscritos aqui no YouTube. Me acompanhe lá no Instagram, tá bom? Lá eu sempre mostro tudo também do meu dia a dia por lá. Com certeza eu estou mostrando também os preparativos do aniversário por lá também, tá bom? Então, bora lá começar. Deixa eu mostrar os doces personalizados pra vocês, que a gente vai colocar nas mesas, né, decorando. Na hora que a gente colocar também eu vou mostrar já eles prontos lá, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como foi que ficaram, olha só. Eu mandei fazer vários cupcakes, ó, esse aqui é um cupcake. Aí esse aqui é outro, ó, do Mike. Olha como ficou lindo esse aqui, tá vendo? Mandei fazer vários. Aí eu mandei fazer também pirulitos, ó, desses aqui. Olha que lindo os pirulitos. Aqui tem o cupcake da Boo, olha. Ficou assim. Mandei fazer também esses dois personalizados que é de bombom, ó. Aí dentro é um bombom, aí eu mandei fazer o Mike deles, tá vendo? Aí aqui tem os porta-retrato que vai ser na frente do bolo, com o nome de Helena completo, ó. São vários porta-retratozinhos com as letras do nome dela, que vai formar o nome dela todo, Helena. E aqui são alguns pirulitos de chocolate, ó, que eu mandei fazer também, ó. Mandei fazer esse aqui. Aí tem desse, ó, tá vendo? Tem vários. Tem esse doce aqui também que ele fica em pé na mesa, ó. Vários docinhos legais que eu mandei fazer e eu vou mostrar tudo lá na hora da decoração pra vocês, tá vendo? Eu vou tá deixando o Instagram da moça que fez os doces aí pra vocês. E é isso. E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, como é que tá ficando aqui as coisas. A parte de decoração, eu aluguei e aí a gente que vai montar, né? Minha cunhada que tá montando aqui, porque ela manja mais. Aí ali vai ser o fundo, aí ainda falta colocar o arco aqui, que a gente vai fazer de bexiga. A decoração aqui, a gente colocou o nosso tapete, que já era daqui de casa. E os cilindros, ó, bandejinhas, as bandejinhas que vai ficar os personalizados. É, os bonequinhos, ó, a gente tá decorando tudo aqui. Olha só como que tá ficando lindo. Aí esse móvel aqui, que é uma cômoda, a gente vai colocar as lembrancinhas ali dentro. Vai ficar com essa portinha aberta. Olha só como tá ficando, tá vendo? Vocês vão vendo aí, porque a gente vai mudando aqui do jeito que fica melhor. E aí no final eu mostro pra vocês. E aí vocês vão vendo aí, ó, minha cunhada que tá manjando tudo aqui, porque ela é 100%. Olha como que tá ficando, ó. Então é isso, eu tô mostrando tudo pra vocês lá no Instagram também. E vão acompanhando aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Pronto, gente. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a decoração depois de pronta. Ainda falta a gente colocar os doces personalizados. E o bolo, que a gente vai deixar mais só pra quando estiver perto do horário. Mas tá tudo pronto já, olha só. Esse arco aqui foi minha cunhada que fez, né? Todo desconstruído. Aí a gente colocou cores separadas assim, pra chamar mais atenção. Aí aqui, ó, é aquele móvel onde tem as lembrancinhas, né? Que eu tinha falado pra vocês que eu ia colocar as lembrancinhas nele. Aí ela que decorou aqui em cima, ó, deixou assim, tá vendo? Ó, tem o boneco aqui, aí tem a bu, aí colocou essas rosas aqui. Aqui a gente colocou os tubetes aqui nessa parte de cima, tá vendo? Ó, pra decorar também. Todos os tubetes a gente colocou aqui. Aí aqui colocou essa decoraçãozinha. Tá vendo? Olha como a gaveta ficou linda. Aqui tem todas as lembrancinhas de saquinho surpresa. Que eram aquelas que eu tinha mostrado pra vocês no vídeo, né? Eu enchendo as lembrancinhas. Então, ficaram na gaveta. Embaixo a gente deixou as lembrancinhas personalizadas, né? Que tem o nome de Helena e um aninho, tá vendo? Ó, todas as lembrancinhas que é personalizadas a gente deixou aqui nessa porta. Aí aqui ficou assim, ó. Tá vendo? Ainda faltam os doces personalizados que vão vir aqui. Aqui vai ser apenas o bolo e o nome Helena aqui de porta-retrato de doce personalizado. E aqui, esse cilindro, a gente vai colocar doces personalizados também. Então, no geral, ficou assim. Olha como que ficou linda, tá vendo? Eu amei. Aí ali a gente colocou esse tapete pra colocar presentes. Ali já é os presentes que ela já ganhou, né? Aí, gente, aqui do lado, ó. A gente deixou essa mesa aqui, que é a mesa da cozinha. Que a gente vai deixar todas as comidas pro pessoal mesmo se servir, né? Porque a gente de casa, todo mundo de casa. Então, todo mundo vai se servir sozinho. Aí a gente colocou algumas mesas, ó. Uma mesa aqui, outra aqui e outra aqui. Então, a gente deixou bem pouquinha mesa também. Porque é pouca gente. E é isso, ó. Amei a decoração, ficou perfeita. Vai ter várias fotinhas lá no Instagram pra vocês e tudo. E aí, mais tarde, quando a gente colocar aqui os personalizados e o bolo, aí eu volto aqui pra vocês verem o toque final, né? Como foi que ficou tudo. E aí, mais tarde, quando a gente colocar aqui os personalizados e o bolo, gente, deixa eu mostrar o nosso lookinho pra vocês. As roupas que a gente vai usar na festa. Eu vou mostrar a de Helena, a de Marcos e a minha pra vocês verem. Olha, essa daqui é a minha. Eu vou usar um short jeans curtinho assim, porque hoje tá bem quente. Então, eu vou usar esse short aqui, ó. Ele é bem folgadinho, fica bem bonitinho. E vou usar esse body rosa pra combinar com o tema da festa. Eu peguei esse aqui, eu comprei hoje também. Aí, eu peguei rosa, ó. Ele amarra aqui no pescoço. Aí, fica com esse negócio assim, ó. Fica bem bonitinho, ó. Ele é assim, tá vendo? E esse sapatinho, olha que lindo de oncinha, que eu vou usar ele hoje também. Super combina com o look. Aí, ele eu recebi de uma loja. Eu vou deixar o Instagram da loja passando aí pra vocês. Pra vocês conhecerem. Ele é muito lindo, olha só. E aqui, a roupa de Marcos é uma bermuda. Ele vai usar tênis, aí a bermuda. E uma camiseta azul. É um azul bem clarinho também. Pra ficar combinando também com o tema da festa, né. Que é azul, rosa, verde. Então, eu peguei essa camiseta aqui pra ele, ó. Bem bonita, da Oakley. Ele vai usar ela. E o lookinho de Helena, que foi a tia dela que deu. A irmã de Marcos, ó. É um bodyzinho do Mike, tá vendo? Ó, verdinho. Um body, esse laço que a Helena recebeu de uma loja. E essa saia de tule aqui, toda verde. É a coisa mais linda, olha só. Vai ter várias fotos pra vocês. Ela é bem cheiona, ó. Olha como que ela é, tá vendo? E esse vai ser aqui o nosso look, ó. Tá vendo? Mostrando tudo aqui pra vocês. Na hora eu mostro também. E vai ter fotinha lá no Instagram da gente, né. Com as roupas. Então, vocês não deixem de conferir, tá bom? Estou pronta, gente. Olha só o lookinho. Nem passei maquiagem, porque não vai dar tempo. Já é quatro horas. Tá marcado pra cinco. Mas, ó. Eu coloquei aqui o lookinho, que foi aquele body. Que eu mostrei pra vocês. Aí coloquei uma correntinha aqui. O short. E é isso, gente. Tô pronta. Agora eu vou arrumar a Helena pra pegar ela pra arrumar. A Marcos também já tá pronto. Vou arrumar ela aqui junto com vocês. E aí é isso. Daqui a pouco eu já apareço aqui pra mostrar a festa pra vocês e tudo. Então, bora lá. Pega ela aqui pra gente vestir a roupinha, dar banhozinho e tudo mais. Então, vamos. Meu mozão, tá pronto. Olha esse charme, pessoal. Olha isso. Meu Deus. Fiofio. Olha a camisa que eu mostrei pra vocês. Ela é assim, aquela camisa lá de... Tem uma rodadinha. Tem uma rodadinha, merece, ó. Ela é meio azulzinha. Super combina com o tema. Aí a bermuda vai colocar um tênis, né mozão? É, porque dia vai e não dá, né? Vai ficar boyzinho. E é isso aí. Agora vamos pegar a Helena pra arrumar. Ó, a roupinha dela ainda tá aqui que eu mostrei pra vocês naquela hora. Vou dar banhozinho nela agora. Ó, a roupinha dela tá aqui que eu mostrei pra vocês naquela hora. Olha quem tá pronta, pessoal. Olha essa roupinha. Olha como ficou. Oi, mamãe. Olha como ela tá linda, gente. Olha a roupinha. Ela tá doida pra ir passear na festinha dela. Tchau, mamãe. Tchau. Vou-se embora. Tchau. Vai, tchau. 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 Bom dia, meus amores. Olha a cara de quem acabou de acordar. Hoje é domingo. Ontem a festinha da Helena foi incrível. Ficou muito linda. Eu mostrei tudo aqui pra vocês. Mostrei lá no Instagram também. Mas foi assim, muito legal. Ficou, sabe? Bem assim, do jeito que eu queria mesmo. Eu já vim aqui encerrar o vídeo pra vocês. Porque eu já tenho que gravar outro vídeo. Daqui a pouco eu vou estar indo fazer o ensaio de um ano de Helena. Que é o Smash the Cake. Vou gravar tudo pra vocês. Então estarei indo daqui a pouquinho. Eu vou encerrar aqui já, né? Pra vocês verem o próximo vídeo que será o vídeo do ensaio. Hoje o Marcos foi trabalhar. Mesmo sendo domingo, ele teve que ir trabalhar hoje logo cedo. 5 horas da manhã ele saiu de casa. Aí agora são 10 horas. Eu vou cuidar aqui e me arrumar pra ir fazer as coisas, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram da festinha de Helena. Se vocês acharam que ficou legal. Se vocês gostaram do tema, né? Depois que ficou montado e tal. Eu quero muito a opinião de vocês. Clique em gostei nesse vídeo pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal. Já se inscreve aqui embaixo. Estamos com o meta. Até o final desse ano, 200 mil inscritos. Então já se inscreve pra gente bater a nossa meta o mais rápido possível. E vão lá pro Instagram. Que lá eu sempre mostro tudo em primeira mão pra vocês. Com certeza. Lá no Instagram eu estarei mostrando o ensaio. E tudo assim que eu faço, sempre eu mostro lá pra vocês também. Tá bom? Então um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau.